Mes dos namorados é onde? Na Benuri Móveis! Na Benuri Móveis aqui é bom? É bom, bonito e barato! Bom, bonito e barato! Compra hoje? Entrega amanhã! E a montagem? Amanhã! Chama os clientes pra loja? Vem na Benuri Móveis! Vem pra Benuri Móveis! Aqui você faz num carnê, faz num cheque, faz num cartão, parcela suas, compre 24 vezes num carnezinho e além disso você começa a pagar daqui 60 dias! Também fazemos o cartão da loja sem custo nenhum! A Benuri Móveis que você faz um relacionamento com a gente com a melhor entrega, com a melhor montagem e além de tudo, com o melhor atendimento de Campinas e região! A Benuri Móveis tem duas lojas em Campinas, Campos Elíseos, telefone 3227-6236 ou então no Valença, no 3221-6339 Benuri Móveis! Nossa família serviu na sua! Corre pra cá!